Música Sou eu, tio José Eu não vim te falar com o seu filho Rambo, me chamou Rambo? Esse é o nome agora que ele chama na rua Rambo O meu Diniz, meu filho Diniz, Rambo Ele pensa que a vida é um filme, é roubar as pessoas, ia matar pessoas A fama dele Fama desse mil, tu tá assim Fama desse mil, tu tá assim Fama desse mil, tu tá assim Assim, 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 assim